Qual Menino Invadiu Tudo aqui tem gravado tua marca Pertence a ti Tua essência encheu tal lugar As paredes exalam Perfume do teu falar Tudo canta pra ti Silenciosa mansão Ainda há nos salões teu som Ouço os passos da dança Os aromas da festa Ninguém ousa ocupar O que é teu Me basta um sopro teu E tudo volta ao lugar O tempo não pode apagar A harmonia das cores Qual iconia estás em mim E a formosura Que minha alma possui Vem de ti E o que posso dizer Você resta me Saber Saber Calar Me basta um sopro teu E tudo E tudo volta ao lugar O tempo não pode apagar A harmonia das cores A harmonia das cores Estão me Estão me São me Calar 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 EST 19 Calar